Artigrafix, artigrafix, é qualidade digital em tudo que faz, artigrafix, artigrafix. Você pode até não ser fanático por futebol, mas de uma coisa você não pode negar, o momento agora é da Copa do Mundo, televisão, rádio, jornal, revista, todo mundo só fala da camisa verde e amarela. E gosto de você futebol, ou não, a gente vai sempre torcer pelo Brasil, na verdade, você pode estar descontente com outras coisas, mas na hora da Copa do Mundo, ainda mais aqui no Brasil, você vê nas lojas, em todos os lugares, verde e amarelo. E é claro, como sempre, a Artigrafix, antenada do jeito que é, criou uma grade de produtos sensacionais para acompanhar você durante a Copa do Mundo. Para você que é empresário, você que tem uma firma, você que tem uma loja, ou então para você que vai assistir os Jogos do Brasil, os Jogos da Copa, né, junto com seus amigos aí no condomínio, no seu apartamento, na sua casa, convidar todo mundo, todo mundo bonito naquele churrascão, não é verdade? Dá só uma olhada no que a Artigrafix criou para você, com detalhe, em pequenas quantidades e também personalizado. Para começar, quer ver um negócio legal aqui, tem copos, por exemplo, está vendo? Verde e amarelo, tem também aqui o azul e branco personalizado, se você quiser colocar na sua empresa, você pode colocar o nome da empresa aqui, ou o nome seu, ou o nome do grupo também, que você vai formar aí na sua casa, no seu condomínio, não é? Para o pessoal que gosta de ficar agitando a bandeirinha, está aqui, ó, um monte de bandeirinhas para você agitar aí na sua empresa ou na sua casa. Ah, e tem também as plaquinhas, ó, na hora para todo mundo gritar é gol, para o pessoal falar que o ex é nosso, o pessoal para torcer, você pode enfeitar a sua área de lazer ou a sua empresa com essas plaquinhas muito legais. Aliás, o clima tem que ser criado, é assim mesmo, né? E você que é empresário, você que é um profissional liberal, tem também umas tabelas aqui da Copa, onde aqui na frente, está vendo aí, ó, você pode colocar o nome da sua empresa ou o seu nome também e dar de brinde para os seus clientes. Vantagem, pode fazer em pequenas quantidades também e personalizado. Está vendo a tabela aí como é que é bacana? Ó, para o pessoal que vai ficar em casa, olha que legal com a família, tem até baldinho de pipoca também que você pode personalizar. Tem chaveirinho também da Copa do Mundo. E se seu filho ou sua filha vão fazer aniversário agora durante a Copa do Mundo, você pode personalizar a partir dos convites, tudo com a Copa do Mundo. Ó, personalização de festas, tudo com a bandeirinha. Verde e amarela e com o nome do seu filho ou da sua filha aqui. E tem muitos outros produtos, como por exemplo, porta-retratos, está vendo? Que você pode dar de presente para a sua namorada. Ou se você vai ver na casa do pai da namorada, o seu futuro sogro, você quer puxar o saco dele, você pega uma foto dele, pede para a sua namorada e leva a foto do sogro aqui, ó, com essa moldura bacana da Copa do Brasil. Não é legal? Isso tudo aqui é uma grade que a Art Graphics criou para aproveitar esse embalo, essa comemoração que é a Copa do Mundo no Brasil. Agora, tem muitos outros produtos também que podem ser criados por você. Por exemplo, até a arte, nós temos algumas prontas aqui, outras você pode trazer no nosso departamento de arte, nosso departamento de criação, desenvolve para você a arte até ficar do seu gosto. E tudo isso com P, Q, R. Preço, qualidade e rapidez, tá? Pequenas quantidades, preço muito bacana disso tudo que eu estou mostrando para você aqui. E a qualidade, olha, incomparável que só a Art Graphics tem para você. E olha só que legal para você que vai assistir os Jogos do Brasil, e outros também, né, com grupo de amigos. Essas camisetas personalizadas com a vantagem. Você pode fazer uma, duas, cinco, dez, quinze, quantas você quiser. Aliás, teve outro dia um comerciante que veio aqui e encomendou para os seus 12 funcionários, os 12 balconistas, uma camiseta igualzinha a essa aí, só com a logomarca dele e com o nome também do funcionário. Sabe por quê? O importante é entrar no clima. E eu também não podia deixar de mostrar para você, olha, um produto muito legal que é um lançamento aqui da Art Graphics. Novidade para você. Agora você pode fazer os convites da sua festa, ou da festa do seu filho, da festa da sua filha, né, a personalização toda, fazendo o convite ou fazendo tudo que você pensar para personalizar a festa em laser, corte laser. Olha só que lindo esse exemplo aí que eu estou dando, dá uma olhada, de um convite para uma festa de uma menina, não fica bacana? Clima de Copa do Mundo é aqui na Art Graphics, sem se esquecer do PQR, preço, qualidade e rapidez. Isso tudo porque na Copa do Mundo a Art Graphics é coisa boa! A arte da impressão!